Deus meu, Deus meu, por favor, por favor, sinto-me, Deus meu, Deus meu, Deus meu, papá! Deus meu, por favor, por favor, sinto-me, 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 sinto- Tive que ganhar o aborto antes do eclipse. Se não, o Flores, muere. Tendemos que chegar ao auditorio antes do eclipse. Tendemos que chegar ao eclipse. Su esposo, su esposo, já chegou. Eclipse. Papá. 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 Ele está perdido para sempre. Apurece o muerto. Vem ao sol, ahorita. Já vem ao sol. Vem ao sol, nunca mais. Tu amas, tu amas. Onde está Dolores? O sol já vem. Já vem. Não te podré escutar quando tu vas resbalar. Te pões a chorar e chames a mamã. Hijo, minha vida é muito difícil viver sem o teu querer. Não te podré escutar quando tu vas resbalar. Te põe a chorar e chames a mamã. Pápa! 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 Tchau, tchau.